Música Vamos lá Deixa eu ver só um percentual Música 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 Vamos lá, vamos controlar o bloqueio. Para o momento, não tem tempo. Vamos encontrar apenas a leste. A leste, a separado por Ucrust. O que é isso? 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 Esse cara é parecido, muito extremamente. Isso é tão longo. É esse cara é o mesmo. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho chance, porque às vezes, você vê, com três grupos, às vezes, eu não tenho chance de... 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 Salopas! C'est mal barrié! C'est mal barrié! C'est mal barrié! C'est mal barrié! Vite! C'est mal barrié! Et voilà! On a gâché la représentation! C'était obligé! Donc là, je vais faire la suite à la prochaine vidéo! Allez, salut!